Olá, iniciando o vídeo, o assunto, estamos no extremo sul de Santa Catarina, aqui, Passo de Torres, do lado de lá, o município de Torres, já é Rio Grande do Sul, mas não é o sul, ali é o norte do Rio Grande do Sul, e aqui, o extremo sul de Santa Catarina, bora conhecer galera, acompanhe! E aqui, passando de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, o extremo sul de Santa Catarina e o extremo norte do Rio Grande do Sul. Olá, aproveitando que estávamos na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, viemos conhecer Torres, e nessa deixa, vimos o Parque Estadual da Guarita, e vamos desgravar, são várias trilhas aqui, acompanhem com a gente, vamos! Opa, Samira arrumou uns colegas, os cães de guarda, né? Bora lá, subindo o primeiro estágio do passeio do lado Caucho! Chegamos a um dos picos aqui, dessa região, do Parque da Guarita. Chegamos! 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 E aqui ao fundo temos a Ilha dos Lobos, que está a 1.800 metros de distância aqui da Praia de Torres. Este é o único arquipélago aqui do Rio Grande do Sul, que denominou-se através de atividades vulcânicas há milhões de anos. A Ilha dos Lobos é um refúgio aos lobos e aos leões marinhos que utilizam essa ilha para descanso em suas rotas migratórias. Em época de temporada, é possível fazer passeios de barcos próximos à ilha, ou seja, mais ou menos 500 metros de distância da ilha, onde você pode observar os leões marinhos e os lobos. O nome Torres denominou-se através das formações rochosas na faixa de areia da praia. E aí Se inscreva no canal. E está entre as praias mais belas do Rio Grande do Sul, Praia da Guarita. E agora vamos encarar mais um pico, 124 degraus. Ainda no parque, aqui no topo de um pico, depois que passamos a Praia da Guarita. Olha, olhando aqui para a direita, esse marzão infinito aí vai custeando o mapa do Brasil e ele vai chegar até o Uruguai. Onde se mistura com as águas do Rio da Prata. Olha, incrível, né Mauro? Muito legal. Uma área totalmente inabitada ainda. Uma preservação de dunas. E aí está a Praia do Calo. Falta um no farol. Chegando ao morto o farol. E aí está a Praia do Calo. Vista da cidade de Torres Aqui avistando a Ilha dos Lobos E olhando mais à direita Aqui o Parque da Guarita E aqui a vista da praia mais famosa Aqui de Torres A Praia Grande Que no verão fica lotada de banhistas Aproveitando esta bela praia O Parque da Guarita Vire à esquerda na rua universitária E depois vire à direita O Parque da Guarita